Eu já não sei como te falar Eu já nem sei como te explicar Esse teu jeito de me tomar Já nem sei mais como guarda Tá doce O nosso toque, o nosso beijo O nosso amasso, a nossa vida O nosso mimo, o nosso love Tá doce Esse mambo tá doce, baby O que eles vão falar de novo Não quer saber, eu tô borrado É meu business Se a gente faz ou não faz Um papo é feito ou não É meu business O nosso passado Acredita, não precisa ser lembrado Eu tô contigo todos os dias Sempre soube que tu vinhas Mas por meu terreno tá veninado, baby Fica tipo solteira Tudo a weira Baby, não faz asneira Não dá bandeira Vamos só manter o love 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 Fica o tempo solteira Tudo a weira Baby, não faz asneira Não dá bandeira Não dá bandeira Vamos só manter o love 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 Tô apaixonada Como nunca tive Tiraste o melhor de mim E o que mais retive Queres fazer de mim uma queen Eliminei o meu passado Hoje sabes só crime Somos oposto E o suposto Com gosto Tu és composto Como o tipo composto Tá tipo Tu tens minha costa Tu finges e eu reposto É real Não imposto És meu E tu estás disposto A tornar o amor exposto Tava destinado E tentámos negar Todos os defeitos Nos estavam a cagar Vou cuidar de ti E nunca largar Agora que o mundo já sabe Vem cá me pegar Fica tipo solteira Tudo a weira Baby, não faz asneira Não dá bandeira E vamos a manter o love Vamos a manter o love Vamos a manter o love Fica tipo solteira Tudo a weira Baby, não faz asneira Não dá bandeira E vamos a manter o love Vamos a manter o love Vamos a manter o love Não sei mais ninguém, olha só pra mim Olha o nosso sal, não tem como não Isso é que eu digo, real love Isso é que eu digo, real love Isso é que eu rei, rei Bumba com música